Olá, amigos do canal GeoMaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar a edição de O Estado de São Paulo, dessa quarta-feira, 10 de novembro. Edição de número 46.775, onde, na página A18, portanto, no setor internacional, nós vamos destacar uma notícia, mais uma desta edição, já que nós analisamos o protagonismo da Colômbia na COP26, portanto, no setor cúpula do clima, governo e fiscalização, numa reportagem, meio setor metrópole, meio setor internacional, a autuação ambiental é a menor em duas décadas e desmate, bate recordes no Brasil. Números do Ministério do Meio Ambiente se contrapõem às promessas do Brasil na COP26. E levantamento do Estadão mostra um desmonte no sistema de vigilância. A reportagem é do André Borges, da sucursal de Brasília. Veja que nós temos um infográfico e também nós temos um olho na reportagem. Um infográfico com o título Fiscalização. Queda em autuações ambientais resultou em crescimento dos crimes na floresta. Número de multas em 12 meses, de janeiro até dezembro, em 2020, elas foram de 11.064. O menor no período desde 2012. Em 2012, nós tivemos 18 mil multas ambientais. Área total desmatada em 12 meses, de agosto a julho em quilômetros quadrados, chegou a 10.900 quilômetros quadrados no ano de 2020. Em 2022, era a metade, cerca de 5.000 quilômetros quadrados. O olho, devastação da Amazônia Legal em 2019, chegou a 10.900 quilômetros quadrados. O maior volume em uma década. O aumento nos índices de desmatamento que marca o governo Jair Bolsonaro, tem como uma das causas a paralisação que o Ministério do Meio Ambiente impôs a fiscalização e as multas aplicadas como contra os crimes na floresta. O total de atuações ambientais, verificado hoje, é o menor registrado em duas décadas, enquanto o desmate volta a bater recordes sucessivos. A gente tem coberto isso sistematicamente, acompanhado, fiscalizado, através das edições do Jornal do Maza, que você pode encontrar facilmente na playlist Atualidades Brasil. Esses números se contrapõem à postura do governo federal durante a cúpula do clima, a COP26 em Glasgow, na qual as autoridades brasileiras têm feito novas promessas de combater crimes na Amazônia e reduzir os gases de efeito estufa. Mas, pelo jeito, ninguém está dando crédito ao Brasil, tanto é que nós vimos que quem está assumindo o protagonismo é o presidente da Colômbia, Ivan Duque. Estadão cruzou os dados oficiais de devastação divulgado anualmente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o chamado PRODES, como os de multas ambientais aplicadas pelo IBAMA. As informações oficiais, os dois órgãos são ligados ao governo federal, mostram que, em 2019, sob tutela do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o IBAMA registrou 12.375 multas. Em 2020, esse número ficou em 11.064 multas. Neste ano, até setembro, foram 9.182 a metade das 18.222 multas aplicadas pelo IBAMA em 2012. Nos anos de 2000 até 2010, o órgão ambiental emitia entre 20 e 25 mil autos por ano, em média. A situação se repete quando são consideradas as autuações aplicadas somente nos nove estados da chamada Amazônia Legal, que reúne Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e a parte do Maranhão. Uma década atrás, o IBAMA relatava uma média anual de 5 mil multas ambientais por crimes de desmatamento na Amazônia Legal. Em 2020, esse número caiu para 2.334 autos de inflação. Esse ano, até setembro, foram 1.935 multas. O risco do avanço da devastação da Amazônia tem sido uma das principais discussões da COP de Glasgow. Tanto que o presidente Ivan Duque já conseguiu recursos de investimentos da França, do Reino Unido, da Alemanha e da Noruega. Sucateamento. A redução das fiscalizações passa pelo progressivo processo de sucateamento dos órgãos de controle, esvaziamento da força de trabalho e fragilização da lei ambiental. Governo federal fechou unidades do IBAMA, não renovou o quadro de fiscais e agiu para mudar as regras de autuação e perdão de multas. Soma-se a isso a própria posição de Bolsonaro, que por várias vezes assumiu o compromisso de acabar com a indústria de multas ambientais no país. Indústria de multas, entre aspas. O que se viu na prática foi a explosão do desmatamento. Em 2019, seu primeiro ano de governo, a devastação na Amazônia Legal atingiu uma área de 10.900 km², o maior volume verificado em uma década e o dobro do registrado em anos como 2012 e 2013. Em 2020, o volume se manteve em alta e chegou a 10.500 km². Os dados do INPE indicam 796 km² de devastação em outubro até o dia 29. É a segunda maior área de alertas de desmatamento para o mês de outubro da série histórica do INPE, iniciada em 2016 e só 4,7 vezes menor que o recorde de 2020. O Estadão questionou o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, sobre essas informações. Em nota, o IBAMA declarou que até outubro de 2021, as ações de fiscalização e combate ao desmatamento aumentaram de cerca de 50% em relação a todo o ano de 2020. Segundo o órgão, essa mobilização afetou diretamente na redução das infrações ambientais. Pode até ser. No entanto, o desmatamento aumentou, o que acaba por desmentir esta afirmação. Os números nos mostram que o aumento do desmatamento é resultado direto de medidas tomadas pelo governo que sucateou os órgãos de fiscalização e reduziu as infrações. Quando se trata de destruir a floresta, nenhuma motosserra supera a caneta do presidente, afirmou o Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. Balcão da Impunidade. A porta-voz de políticas públicas do Greenpeace, Thais Van Wart, ressalta que, além de emitir o menor número de multas já aplicadas, o governo Bolsonaro criou os núcleos de conciliação ambiental sobre autuações já dadas. Na prática, esses núcleos se tornaram um verdadeiro balcão de impunidade, pois travaram o procedimento de cobrança das multas alerta. Para piorar, uma série de projetos de lei visa legalizar trás práticas. Assim, além da certeza da impunidade, os criminosos contam com a possibilidade de ser beneficiados pela mudança nas leis. Consultor jurídico do Instituto Socioambiental ISA, Maurício Guetta, lembrou que Bolsonaro já havia adotado esse discurso na campanha. Desde o primeiro dia de 2019, o governo Bolsonaro paralisou a política de combate ao desmatamento da Amazônia. O plano de ação para a prevenção do controle do desmatamento na Amazônia Legal e adotou medidas para inviabilizar a atuação do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o ICMBio. Embora uma triste realidade, este é um fato. Desde o início, o atual governo fez pouco e quando fez, fez de mau caso. Sua justificativa era o agronegócio. No entanto, nós não vimos melhorar a condição do país com o crescimento do agronegócio, que, aliás, esse ano teve uma quebra de quase 5 milhões de toneladas na produção que supostamente seria recorte. Bem, pessoal, nós estamos ficando por aqui. Um grande abraço e espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Tchau, pessoal. Até a próxima.